Ah, in, in, that level, aham, eu sou iluminado, ah Iluminado, 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 iluminado Tão intenso como o sol ao meio-dia, a luz é própria mas a fé é que gera energia Fabri caminhos, iluminando mentes, não viemos para os bons e sim para os doentes Temos luz, somos luz, como vagalumes, bem maior que o planeta, anos e costumes Mentirosos, impulsivos, querem me apagar, breve luz, não ocupam o mesmo lugar Dizem que as trevas é ausência da luz, onde ela se esconde perguntam Jesus Mas se a escuridão se foi, deixem a luz brilhar, só olha o teu caminho e não pra luz pra ela não te cegar Iluminado, iluminado Iluminado, iluminado Iluminado, iluminado Mentes que pensam fazem os caminhos clarear Mentes vazias, não criam, vão só copiar Alguns sentem o calor, estão incandescentes Mas eles só retém o brilho, florescentes A luz contagia as outras cores, com seu tom as outras cores Absorvem sua cor, neon Haja luz, onde há trevas, seja a luz que recupera Esse mundo, nova era Peste e fome, remiséria Vão enxergar além dos olhos, curtindo as letras Retinas sobrenaturais, ultravioletas Nenhum cego de nascença que a luz nunca viu Não poderá afirmar que a luz nunca existiu Iluminado, iluminado Iluminado, Iluminado Obrigado.